Vocês se lembram da última vez que a gente tocou em Uberlândia? Da próxima vez vai ser assim ó Imóveis Colônia Jacaju em Uberlândia no dia 10 de novembro A gente quer você lá E agora que o relógio tá bom pra dormir É muito tão pra gente ver onde tem...